Vou tentar falar sério nesses poucos minutos, mas a frase que permeou de uma maneira transversal todo esse encontro, e não estou concluindo nada, é o quanto nós conseguimos transformar, a partir de uma pequena realidade com outras tantas. O professor doutor Sérgio trouxe todo o cabedal para tentar esclarecer para a gente algumas questões relacionadas ao discurso e tudo mais. Qual é o nosso discurso enquanto ciclistas? Afinal de contas, esse viver nas cidades é ler a cidade, ver a cidade, escutar a cidade, sentir a cidade. Nós somos a cidade. E aí, então, tem o grande questionamento, parece aquela ciclovia do nada que tem em Portugal, lá em Brasília. E agora? E agora o que você vai fazer? É o que eu pensei de lá para cá. O que você vai fazer? Não, agora eu vou jogar para vocês. E agora o que vocês vão fazer? Speedbike, Thumbike, Pedral pesado, Drivebike, Seu Antônio Bike, e tal. O que você vai fazer? O Zé tem se aplaudido com certeza porque, como com a omissão ou o afastamento do conflito, que fez com que o público talvez não quisesse se apresentar aqui, mas então vamos lá. Não foi assim, não cercaram o carro do prefeito, não chegaram perto da cabelinha, quando parecido? Vamos lá, vamos lá, porque vai ser difícil evitar a conversa sempre. Vai chegar um momento que as pessoas vão ter que parar e dizer assim, Então tá, meu filho, vamos lá, vamos conversar. E a partir do momento que se sabe, fica difícil de agir de uma forma diferente como se sabe. O saber, já que a minha sina é de professor mesmo, o saber perdoe e não liberta. Ao contrário, ele te aprisiona na condição de que a partir do momento que você sabe, você não pode mais agir, que é o contrário. Todo esse conhecimento compartilhado, para mim, nada mais é do que um processo educacional de amorosidade, pleno de amorosidade. A partir do momento que os técnicos, eu não sei se seria justo, da minha parte chamá-los assim, a partir do momento que os técnicos desenvolvem esse tipo de conhecimento e compartilham, há um processo franco de conhecimento compartilhado. Então, se há conhecimento compartilhado, há um processo educativo, sim ou sim. E, de certa maneira, nos compromete, porque nós não podemos mais fugir ao conjunto de compromissos e responsabilidades que decorrem o ato de saber. se agora, ou há um tempo, já viemos sabendo como agir de forma diferente daquilo que se sabe. Como negar que não sabemos. Como dizer que... Não, não, o mundo é de Lula, não sabia de nada e tal. Como dizer, de acordo com a nossa prática, como fazer com que a nossa transformação pessoal possa equivaler à transformação qualitativa desse grupo. A gente tem viajado o Brasil todo e até fora, por conta das necessidades, enfim, e é lógico que a todo e qualquer momento nós estamos atendendo. Faço uma ressalva aqui na minha fala de ontem, de ontem, sei lá, no circuito, estamos aqui tirando o curso, não sei mais nada. Depois, esses dois, então, nesse falo, o Zé me chamou a atenção. Verna, pô, bicho, só deu uma vez balada, assim, bacana. Senhora, você falou, meus veículos de tração humana, não é tração humana, é propulsão humana. Bicho, fiquei alegre demais, feliz demais, por quê? Porque me deu chance de aprender e jamais voltar a repetir essa zaneira ciclística. Já basta ter no cuio, não é? Coitado, senhora. Então, para quem... Nesse sentido, a convocação que qualquer um de nós precisa aceitar, se sentir convocado, é porque a transformação, ela não vai se dar afastada da nossa realidade. Portanto, o meu questionamento é, se essa visão de viver nas cidades corresponde a todas as nossas esperanças de ser, velho, humano, e fazer com que essa cidade fique cada vez mais linda, mais cheia de boniteza, mais musical, mais cheirosa, mais atrativa aos olhos, mais plural e democrática, efetivamente, está na hora de levantar a bruna daí e ir para a rua. Ocupar efetiva e qualitativamente nossos espaços. Não podemos mais negar que não sabemos. Não podemos mais dizer que não nos compete, que isto é do poder público, comunidade. É poder público, sim ou sim. Afinal de contas, não é só uma democracia de falácia. Então, para encerrar aqui, depois dessa saia justa danada, a minha tentativa de discernimento de todo esse conjunto de repertórios de saberes é, temos ferramentas incríveis de transformação, mas a maior delas ainda vai ser a nossa força de vontade. Se ainda são poucos, dentro daquilo que nós esperávamos, é muito mais do que nós sequer imaginávamos ser você. Não manda a bunda aí e saia aí.